Música Pessoal, mais um dia de sintonia, até rima né? Nós estamos aqui hoje para falar uma coisa comum a todo ser humano Que são os sonhos Quer dizer, você nunca teve um sonho? Não estou falando de pesadelo, estou falando de sonho Que é disso que nós vamos tratar hoje Eu imagino que a gente ter um sonho agradável Nos torna a manhã mais acalentadora E as vezes quando o sonho não é tão agradável Também pode trazer algum ensinamento, alguma missão Para falar de sonho, eu trago esse jovem aqui Que vai dar um oi aqui para os nossos internautas Fala um oi, fala seu nome e onde você é Meu nome é Pedro Maletá, eu sou de Portugal, Lisboa Mas vivo aqui em São Paulo há dois anos e meio Dois anos e meio Nossa, então muito bem-vindo Muito obrigado Gente, é tão bom a gente trazer gente de outra cultura Aqui, pegou aqui Eu me sinto honrada com a tua presença no Sintonia E agradeço a Cláudia Cardigo Que me apresentou o Pedro Da M11 Marketing Por trazer algo que vai enriquecer muito o programa Sintonia Quem seria o Pedro, esse jovem bonitão que está aqui do meu lado? Ele é coach de vida e de carreira Certificado pela International Coach Federation É isso, perfeito Teta Healing Aí ele já me ganhou, tá? Porque Teta Healing é algo que me encanta Trabalha com o subconsciente Através da interpretação de sonhos Usando técnicas do Yoga dos Sonhos Tibetano Também me interessou muito isso Deixa eu até ver a hora que nós estamos aqui Começando o nosso programa E os arquétipos e simbolismo de Jung Aumentando sua autoconfiança A motivação e a autoconsciência Pelo visto nós temos muito o que falar Nossa, meia hora não vai dar A gente começa o programa agora Mas tudo bem Você volta, tá bom, Pedro? Com certeza, é um prazer Pedro, nós vamos falar hoje Como se pode mergulhar no subconsciente Através dos sonhos Me conta primeiro Como é que você começou a trabalhar com sonhos? E o que será antes? Sim, sim, sim Então, olhando ali pra câmera Eu estou aqui no Brasil há dois anos E depois de passar várias fases da minha vida Como engenheiro civil Eu sou formado em engenheiro civil Lá em Lisboa E eu sempre me interessei por suporte Então eu fui jogador de tênis E além disso fui professor de tênis E fiz isso basicamente quando estava na faculdade Para ganhar um dinheiro extra Mesmo porque eu amarro o esporte mesmo E aí, no ano 2000 Já depois de me formar Eu percebi que queria colocar em prática Os ensinamentos que tinha começado a aprender Em livros Desde mais ou menos 17, 18 anos Livros de Carlos Castaneda De Paulo Coelho, inclusive De Osho Osho, que foi uma pessoa que Me deu uma grande consciência Que havia alguém que falava como eu pensava E ele realmente transmitia coisas Que eu não tinha acesso Na minha educação católica No meu colégio Dos jesuítas, inclusive E me permitiu realmente abrir a mente Para no ano 2000 Começar a meditar As meditações do hoje São meditações muito dinâmicas Que me trouxeram realmente uma consciência Que havia outro estilo de vida possível Para mim Do que é só essa matéria que a gente vive, não é? Exatamente Então, no ano 2000 Eu tornei-me vegetariano Comecei a meditar E comecei a conhecer pessoas No mundo da espiritualidade Que eu não tinha consciência Nem conhecimento Mas você já percebeu naquela época Que você tinha alguma sensibilidade? Ou ainda não? Eu, desde os 15 anos Quando os meus pais se divorciaram Eu comecei a lidar muito mais com o meu pai diretamente Que era uma pessoa extremamente emocional E eu comecei a aprender técnicas de gestão emocional Inteligência emocional Sem saber Porque eu aplicava na prática Ele era tão emocional E eu tinha que compensar O estado emocional dele Então eu comecei a perceber que A partir dos 15 anos Eu comecei a abordar a minha definição Minha capacidade cognitiva A nível subconsciente Para lidar com emoções E eu comecei a trabalhar com a agência civil No ano 2001 E em 2002 Fiz um sabático Em que fui para a Índia Durante um ano Ficou um ano na Índia No Ashram do Osho Então aí Aprofundei a meditação Tirei cursos de massagem hervérica Tirei vários cursos De várias terapias de Osho E basicamente A meditação tornou-se algo muito profundo E eu voltei da Índia Do estado de Maharashtra Em Puna O Ashram do Osho Para Lisboa Onde abri uma empresa com um amigo meu De organização de eventos Só virados pela espiritualidade Ah, uma organização elevadíssima Exatamente E a partir daí Fiz durante isso mais ou menos Um ano e meio, dois anos E a partir de 2005 Até 2018 Trabalhei com mestre espiritual Com? Um mestre espiritual Em Lisboa Ou não Em Portugal Comecei em Portugal E depois trabalhei em vários países da Europa E eu vivi durante vários anos Em países como a Itália Como a Espanha Como a Alemanha Eu sou meio alemão Também Para acrescentar isso A minha mãe é alemã Então eu sempre tive dupla nacionalidade E isso também me abriu as portas Para trabalhar com outras pessoas Em outros países E aí Voltando um pouquinho para trás Em 2001 Com esse mestre espiritual Eu comecei a trabalhar com sonhos Porque O trabalho dele Funcionava de seguinte forma Todas as noites Ele dava-nos um livrinho Como eu trouxe aqui Você trouxe um livro para mim? Traço um livro para você Ah, que delícia Olha, está vendo? É um livro que Já estou no lucro No lucro, hein? Chama-se A Arte de Sonhar Que é o título de um dos meus cursos E é um livro em branco Para você escrever os seus sonhos Todas as manhãs Quando se levantarem E se eu não lembrar do sonho? Para que essa memória Possa estar escrita Se não se lembrar Olha que lindo, gente É um livro em branco Que eu vou escrever os meus sonhos Muito obrigada, viu? Muito obrigada Depois também vou te dar um presente Muito obrigado E quando você não se leva dos sonhos Escreva como se levanta Em termos de sensação Um sentimento, tá? Um sentimento Que isso muitas vezes vai dar Aquele caminho para a memória física Então escreva esses sons Que o sentimento é muito importante Por vezes mais importante Do que a própria memória do sonho E aí ele dizia Você todas as noites Você vai escrever os seus sonhos Porque isso é um ponto Para o subconsciente Para você resgatar memórias perdidas Traumas Questões que são reprimidas Essa foi a grande questão Que Freud deixou para Jung Um dos nossos repressões Muitas vezes ele falava De questões sexuais O sonho retrata exatamente Aquele que está no nosso inconsciente Exatamente Sem filtro Sem filtro Sem julgamento Sem julgamento Sem qualquer tipo de véu Então é uma mensagem Muito, muito poderosa E quando eu falo dos sonhos Eu falo também do significado De cada sonho Interpretação De cada sonho E aí nós conseguimos perceber Aquilo que esse mestre espiritual Começou a explicar Que é o autoconhecimento Que é Percebemos que Podemos confiar em algo Que não está aqui Manifestado materialmente Mas que existe Que é a nossa energia Que é a capacidade de nós De nos conectarmos Com outros seres Sejam terrenos Ou extraterrenos Que bom saber que você acredita nisso Sem dúvida Eu adoro quando uma pessoa Fala nesses termos Porque a maior parte das pessoas Acho que a gente Veio para esta terra Este plano Come, dorme, casa Tem filhos ou não tem E vai embora e acabou É muito mais do que isso É muito mais do que isso E isso está explicado muito Na física quântica Já falámos sobre Amit e outros Por exemplo O Greg Brandon O Greg Brandon Que é um geólogo E cientista Fala muito Da física quântica também E é uma paixão para mim E faz todo sentido Nós percebemos Através De vários conhecimentos Da ciência moderna Que Não estamos sozinhos De jeito Viemos todos da mesma origem Que é a origem da energia Que nos conecta a todos Somos todos irmãos e irmãs E temos o poder Realmente de compreendermos melhor Através do espelho do outro E isso também está espelhado No nosso subconsciente Que bacana Nossa É muito lindo isso aí Muito bom Então aí você começou a trabalhar Com os sonhos Sim Se aperfeiçoou E o que o fez vir para o Brasil Para poder A gente desfrutar Desse conhecimento Eu Enfim Para contar um pouquinho Da minha história Eu fui casado Durante sete anos Tive dois filhos E em 2012 Viu do céu E aí Houve uma grande mudança Em 2012 Para quem se lembra Foi um ano De grandes mudanças É, mas vocês percebem Que tem sempre Uma pista Um start Um tiro Que faz a pessoa Mudar a vida Sem dúvida Seja uma doença Alguma coisa acontece Foi aí que você resolveu Tomar essa mudança Foi aí que a minha vida Começou a mudar Então Eu comecei a mudar O meu trabalho prático Com esse meio espiritual E acabei por Em 2018 Depois de me formar Em coaching Coaching de vida e de carreira Perceber que eu queria Sair daquele país Eu estava na Itália Naquela altura E eu percebi Que queria sair Eu tenho aqui família Tenho o meu irmão Que vive aqui E a minha mãe Viveu aqui durante 12 anos Quando ela era adolescente Dos 7 até aos 19 anos Ela viveu no Brasil Em várias cidades Desde Santos A São Paulo E em Minas Gerais E Belo Horizonte E aí Eu não sei O meu irmão já me chamava Há muitos anos Ele já está aqui há 10 anos Eu só vi experimentar O Brasil é um país místico É muito místico É uma energia Que eu muitas vezes me reporto A 1500 De Pedro Alves Cabral É mesmo? E aquela sensação que houve Quando ele pisou a terra Quando ele sentiu A energia da terra Gente, a gente tem que agradecer ao Pedro Porque o outro Pedro Que foi o responsável Por descobrir aqui Não é Pedro? Exatamente E por evidente Houve um declínio Na honra Digamos assim Dos portugueses pelo mundo Acho que fizeram muito mal E trouxeram muito sofrimento Mas também fizeram algo Que eu acho que é positivo Eu só sou grata Foi realmente aquilo que temos hoje Para mim eu sou super grata Agora vamos ao nosso ponto Vamos O que são os sonhos E para que eles servam? Dá atenção, hein gente? Sim Então os sonhos Pode olhar lá para o nosso canal Sim, os sonhos São basicamente Uma comunicação do nosso subconsciente São uma ponte Entre o nosso consciente E o nosso subconsciente E quando nós conseguimos Compreender o que vai Dentro dos sonhos Ou seja, as mensagens Através dos arquétipos Através dos simbolismos Nós conseguimos Perceber um pouquinho melhor Aquilo que está dentro De nós próprios E daí Nós começamos A conhecermos A nós De uma forma Completamente diferente Eu já Curei doenças Eu já Percebi Como Alinhar a minha vida Com o meu propósito Consegui Entrar em relacionamentos Não só profissionais Não só profissionais Como de amizades Através dos sonhos Do sonho É um sonho Eu há bem pouco tempo Percebi que tinha que tomar um medicamento Para uma situação que eu estava Específica E o médico E o médico Passado dois dias Diz Olha Você devia Tornar assim De que me Eu disse Eu sei Porque eu já Sumi com isso Foi uma coisa que aconteceu Há uma semana atrás Então Existem Comunicações Que nós podemos fazer Com pessoas Que já partiram Com Pessoas que são Meios espirituais Que também já partiram Eu já tive conversas Com Buda Conversas com Osho Tudo através dos meus sonhos E São comunicações Que Quando nós acordamos Nós dizemos Nossa Aqui é uma coisa Que é muito profunda Não é simplesmente Uma conversa Que nós temos Em que Estamos a julgar Estamos a medir As nossas palavras Estamos a querer Controlar A fala Estamos a querer Muitas vezes Sem querer Escutar aquilo Que nos convém Em vez daquilo Que realmente está a ser dito E nos sonhos Não existe isso Existe realmente Uma grande diferença Entre o nosso estado De acordar E o nosso estado Aquela realidade Que a gente cria Como quer E o sonho Que vem do inconsciente Vem voluntário Vem direto E vem sem o filtro Do ego Quando nós conseguimos Romover o ego Os julgamentos Os padrões mentais As crenças limitantes Aquelas noções Preconcebidas Daquilo que é certo ou errado Deixem-me insistir Aquilo que acontece É sonho Claro Sem filtro E a comunicação É direta Não é Aquela que Tenta ser manhosa Que tenta ser Condicionada Simulada Simulada Com máscaras Nós carregamos Tantas máscaras Os sonhos Não temos máscaras Então É isso que são os sonhos E por isso que servem Para nós tomamos consciência Que existe muito mais Do que aquilo que nos apresenta No mundo material E eu posso dizer já aqui Só para os matemáticos Como eu Que são engenheiros Ou que são matemáticos Se nós vivemos durante 90 anos Digamos Uma média Um terço dessa vida Desses 90 anos São feitos a dormir É São 30 anos A dormir E para quem já fez Os cálculos como eu Nós sonhamos durante Mais ou menos 3 horas por dia Porque faz 11 anos Da nossa vida Ora Se alguém inventou Os sonhos Colocou dentro Do nosso subconsciente Essa comunicação E nos fez sonhar Durante 11 anos Se fizemos a média De 90 anos de vida Não é por acaso Ah tem que ter Um significado Tem que ter um significado Então é esse o estudo Que eu tenho feito Desde 2001 Já dou cursos E você atende Com a pessoa Relatando o próprio sonho E aí vocês interpretam juntos E descobrem Oxi esta questão Exatamente Muitas vezes As pessoas desenham o sonho Que tiveram na semana passada Que reportam Uma experiência Ou um trauma Quando a pessoa era criança Muitas das questões E também falando Do Teper Hill Que nós experienciamos Hoje em dia Como seres humanos Digamos adultos Que reportam-se A traumas Que vivemos Durante a nossa infância Principalmente Dos 13 até aos 7 anos Eu preciso só falar O que seria esse Teta Healing Sim Porque como você fala Meio rápido Teta Healing Agora Teta Healing é uma Conta aí para nós Teta Healing É uma ferramenta de cura Onde induzimos Uma frequência Teta Por isso é que se chama Teta Healing Portanto no inglês A frequência Tética É uma frequência bem baixa Que varia entre o G E os 3 Hertz Ou ciclos por segundo Em que conseguimos induzir Como um estado hipnótico Ou um estado de regressão Induzir uma frequência Que nos leva A estar mais próximos Do nosso subconsciente Daí A cura Acontece no subconsciente Através das mensagens Que estão lá guardadas Para que nós consigamos perceber Porque é que temos esses traumas E de onde é que eles vêm Muitas vezes os traumas Estão completamente Subconscientes Nós não temos consciência Eu imagino que é a maioria Então através dessa técnica De induzção de uma frequência Teta Nós conseguimos resgatar Padrões mentais Frequências que nos estão a bloquear Sistemas de frequências limitantes Para nós curarmos Aqui o que está a acontecer Hoje em dia Mas que é uma memória Que está guardada Desde anos e anos e anos E quem sabe Que eu acredite Vidas Eu queria até acrescentar Sobre o Teta Healing Porque eu também já fiz Alguns cursos Que eu quero citar aqui Com minhas mestras A Tânia Rainha E a Luciana Guarim Gostaria de ir para os Estados Unidos Estudar para a Vaiana Stiebel 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 O Teta Healing Tem uma chamada assim É o lugar do criador De tudo que é Eu amo essa frase Não é? Que você penetra no subconsciente Vai cada vez mais entrando No ser humano E lá está o criador Que é coisa melhor E lá seu pé na cura Então você usa também técnicas De Teta Healing Sem dúvida Sem dúvida Eu não consigo dissociar Às vezes uma técnica Da outra Porque acaba possível Do outro lado É o kit É o kit E você é sensitivo Exatamente Você tem essa sensibilidade Sem dúvida É só de olhar para os olhos dele Assim a gente percebe Que a energia é bem diferente Do que a gente vê para ele Não é? Sim Muito bom Quais são essas Então essas são as ferramentas Que você mais usa? É o Teta Healing O que mais? É o Teta Healing O Coach A Meditação E a Interpretação de Sonhos São as quatro vertentes Do meu trabalho Que muitas vezes Eu coloco numa só Ou faço separadamente Portanto dou cursos E sessões De interpretação de sonhos Faço processos de coaching E em tudo isso Coloco o Teta Healing E a Meditação A Meditação Para mim É algo que não dá para E para quem é agitadinho Assim a Ariana Que não tem foco Que faz mil coisas Tem cura? Tem cura Eu tenho várias meditações Eu preciso gente Chamada Insight Timer E nesse aplicativo Tem várias meditações Que são virtuais Inclusive A pessoa pode baixar O aplicativo E é uma questão De alinhar A frequência eletromagnética Para que você consiga Equilibrar as emoções E os pensamentos Portanto nós temos De quatro corpos Eu falo sempre Dos quatro corpos E acrescento sempre Um quinto E vou explicar já O primeiro corpo Que é o corpo físico Onde temos que alinhar Principalmente O sistema endócrino As principais De lânguas O sistema endócrino Com certeza Começando pela pineal E pelo tiroide Também passando pelo tíneos E também As supra-renais Onde o cortisol E a adrenalina São gerados E esse corpo físico Tem que estar Em harmonia Para que esses hormônios Sejam liberados Nas quantidades certas Também temos a melatonina Que eu falo muito Nos meus cursos dos sonhos Que é importantíssima Para a higiene do sono Para a pressão Homeostática do sono Para o ciclo circadiano Então são questões mais De nós estarmos alinhados Com os ciclos da natureza Principalmente E depois eu utilizo Realmente a meditação O coaching E o coaching É um processo muito mais prático Um processo que A pessoa me diz Olha, tenho um objetivo E não sei como lá chegar E eu acabo de fazer o mesmo Porque eu acabo de dizer à pessoa Você quer chegar a esse objetivo Mas vamos ver O que está bloqueado O que não chega O que é que não dá Para você chegar A esse espaço Então temos que utilizar A meditação E até ter healing É invariável E dessa forma Construímos realmente Um plano E um mapa Para a pessoa realmente Encontrar esse clima Então estava falando Dos quatro corpos O corpo físico Depois temos o corpo mental E o espírito E o emocional Como somos seres Psicosalâmicos Uma emoção gera um sentimento Perdão Uma emoção gera um pensamento O pensamento gera uma emoção Eles andam um com o outro Você estava falando Dos quatro corpos Então o físico Depois eles vão para o emocional E o mental E depois vamos para o espiritual O espírito que é Volta um pouquinho Fala do mental Sim Fala só um pouquinho Do mental Então O mental É um corpo que Nós temos que fortalecer Todos os dias Porque muitas vezes O que acontece Também a nível subconsciente A nível inconsciente Digamos Muitas vezes os pensamentos Não são nossos Nós estamos a captar Pensamentos A nível dessa frequência De pensamento Que muitas vezes Não são nossos E nós temos que realmente Fortalecer cada vez mais É um dos pontos mais Fulcrais Mais pontuais Para que nós Conseguimos ter esse equilíbrio É um nível mental Estamos a ser bombardeados Diariamente Por vender isto Comprar aquilo Este curso online Mídias sociais Aqueles mídias sociais Os novos mídias sociais Que aparecem aí todos os dias E nós temos que nos proteger Nós temos que nos proteger Eu falo bastante Proteção através da geoterapia Que são os cristais A proteção através dos óleos essenciais Que é a alma Que é a homoterapia Eu trabalho há anos Com óleos essenciais Eu tive resultados incríveis E os cristais para mim São uma grande fonte Para que nós possamos Realmente fazer essa Não só mental Mas psique A energia de proteção Da psique Para que nós possamos Realmente Conseguir Atravessar Principalmente esses momentos De incerteza De forma mais fácil Entendi Então já falamos Do físico Do mental e emocional E agora não Vem espiritual Espiritual que é o quarto corpo Que as pessoas muitas vezes Não tem noção E não trabalham Ignoram na realidade Quantas pessoas falam assim Espiritualidade Exatamente Então Para quem é religioso Eu aconselho as pessoas a orarem Fazerem os rezos Na linhagem que for Eu não sou contra Nenhuma religião Nem orientação espiritual Então Você faça aquilo Que lhe der mais alento Para você acalmar Esse espírito Para você Conter a energia Áurica Para que ela não se Sinticipe E ela não Atinge pessoas Que não merecem A sua energia Pessoas tóxicas Que às vezes Querem influenciar As outras pessoas Não posso falar a gente Porque eu não estou Suscetível a isso Exatamente As pessoas andam com buracos Energéticos O que isto quer dizer Que tem um vácuo Que elas nem sabem porquê Mas que sentem-se completas E elas muitas vezes Têm que retirar Essa energia de algum lado Para manter ali Um equilíbrio Que não é permanente O que eu quero O que eu estou aqui à procura É uma coisa mais permanente Para que você tenha Um equilíbrio Longo prazo Não a curto prazo Prazo é fácil Você toma aquele medicamento Faz aquela terapia Eu quero compartilhar Conhecimentos que levam A esse longo prazo Para que seja mais estável Para que as pessoas Também não tenham pena Umas das outras Nem de terapia Nem de mim Nem de terapêutas Sejam autossuficientes Não é Pedro? Sejam autossuficientes Sejam autossuficientes Você fala de medicamento Eu não tomo remédio Eu tomo sim Beleta, homeopatia Agora estou tomando Remédio quântico Que eu comentei com você Do doutor Sérgio Areias Que é um quiroprata É uma medicina chinesa Tudo de bom Ele é E ele Junto com um parceiro Eles estão produzindo Remédios quânticos Dentro de uma Não é de vidro Porque o vidro Você acredita que o vidro Só tem doenças ao redor Estando num pote de metal? Não Então eu estou super interessada E vocês vão em breve Ter essa consulta aqui Consulta não Essa informação aqui com a gente Então só para terminar O quinto corpo que eu costumo dizer às pessoas É o corpo do sonhador Sonhador? Sonhador Que eles em inglês chamam Dream body Ah é? Que basicamente o sonho Que nos permite navegar Não só a nível energético Como por exemplo As viagens Outros duramentos astrais Como eu não falo muito Ou na própria psíquica Onde nós temos os próprios sonhos Então esse corpo não é Não é um corpo físico Não é um corpo mental Não é um corpo profissional Mas é algo que existe É um corpo que funciona com o corpo espiritual Mas que se utiliza No mundo onírico No mundo dos sonhos Como sonho Perdão Como corpo sonhador Corpo sonhador Eu fiz um curso Eu estudei os sete corpos Que tiverem o Acme e o Búdico E esse aí não estava incluído Então você está me dando uma informação Muito valiosa Que eu vou acrescentar Que é os meus conhecimentos Qual é a diferença De um sonho lúcido E de uma viagem astral? Nós vamos ter que correr aqui Com as nossas informações Porque a gente tem pouco tempo Sim, sim Essa é uma pergunta que me fazem muito Porque através do Yoga dos Sonhos Tipitano Eu basicamente tenho três vertentes No meu trabalho a nível de sonhos São os conhecimentos acessuais Que já vêm das tribos E das comunidades mais indígenas Dos países Como por exemplo Sibéria, América do Sul Norte da América E além disso Trabalho com Aquelas influências de Jung Através dos arquétipos e simbólicos E mais recentemente Descobri realmente O Yoga dos Sonhos Tipitano Foram escrituras Que Buda deixou Há 2500 anos atrás Para instruir Os seus discípulos Para trabalhar com sons lúcivos Com um único objetivo Expansão espiritual Autoconhecimento Para eles se desenvolverem A nível espiritual E então Essa questão Do Yoga dos Sonhos Tipitano Realmente me permite Trabalhar com Sonhos lúcidos De uma forma muito prática Muito prática mesmo Dizendo em primeiro lugar Que todos os sonhos São um reflexo Do nosso subconsciente Todas as partes do sonho São uma parte nossa Porque muitas vezes As pessoas sonham com outra pessoa Então sonhar com uma projeção De energia de outra pessoa Em si próprio Não sei se faz sentido Ou seja A pessoa não é A pessoa que nós temos a sonhar Mas é uma projeção Nossa Dessa energia Para que nós possamos Aprender com essa projeção Ser uma parte nossa Agora uma curiosidade A gente tem alguns sonhos Inexplicáveis Completamente doidos Sim A que você atribui isso Atribui sempre A uma comunicação A uma comunicação Do nosso subconsciente Tem sempre sentido Tem sempre sentido Tem sempre sentido Isso é uma busca Que eu tenho feito E eu nunca ouvo Um sonho que eu não tenha compreendido É Ai eu vou ter que falar com esse cara Gente Que não tenha ajudado a pessoa A compreender um pouquinho melhor Daquilo que está a acontecer hoje em dia Ou algo que tenha acontecido no passado E muitas vezes também Promontitoriamente Nos dá uma noção Daquilo que pode acontecer no futuro É Sonhar com coisa que pode acontecer Eu compreendo Com o que já aconteceu Eu compreendo Mas às vezes eu tenho alguns sonhos Que não tem pé nem cabeça Mas isso é na sua compreensão Mas se falar um pouquinho Com um especialista Pode começar a perceber Que faz sentido E repare Eu quando interpreto um sonho Nunca digo Esta é a interpretação do sonho Eu digo Esta é a minha interpretação do sonho O sonho é seu O sonho foi você que sonhou Eu não posso estar a dizer O que é que é certo O que é que é errado Mas posso construir uma narrativa Que explique Um pouquinho do sonho Mesmo que a pessoa sonhe Com um dinossauro Que está a surfar numa onda Com uma nave espacial por baixo Tem tudo um significado Tem tudo um significado Ah vou querer saber Depois eu conto para vocês E aí estamos a falar De sonhos lúcidos E viagens astral Ah é A viagem astral É uma questão que Muitas pessoas Só com a experiência Compreendem É difícil explicar Mas é uma experiência Que tem duas vertentes Muito específicas O sonho lúcido É um sonho Onde nós estamos acordados Estamos com um nível De lucidez Dentro da psique E a psique Não é governada Pelas leis de gravidade Ou seja Quando nós estamos No sonho Normal Nós conseguimos voar Nós conseguimos induzir Quando estamos lúcidos Um movimento Uma ação Não é Uma atividade Entre as vertentes Do sonho Enquanto que Na viagem astral Nós estamos regidos Pelo astral Por isso é que se chama Viagem astral Ou desdobramento astral Onde muitas vezes Involuntariamente Nós somos colocados Numa situação Para nosso aprendizado Ou para ajudar A situação Que está acontecendo Em aquele momento Ou para nós aprendemos Para nós próprios Para nós próprios Mas é uma questão Involuntária E que nunca nos mexemos Realmente no mundo astral São experiências Muito diferentes Eu já tive Várias experiências Dos dois tipos E realmente só Tendo essa experiência E você compreendo Perfeitamente Muitas vezes As pessoas me dizem Será que eu tive Uma viagem astral Será que eu tive Um sonho lúcido E eu digo Se você não tem a certeza Então não teve Quando acontece É tão real É tão real É tão óbvio Que a pessoa sabe O que está acontecendo Eu vou começar A prestar atenção Inclusive Vou começar A anotar tudo Que ótimo Tem uma hora melhor Para a gente meditar E como que a gente pode Achar que a meditação Nos leva a nos conhecermos Melhor a nós mesmos Sim Existem várias meditações Para vários objetivos Nós temos meditação Para foco Temos meditações Para acalmarmos o espírito Temos meditação Para algum processo Mais físico Como expressão emocional Então As várias meditações Devem-se praticar Em várias Diferentes alturas do dia Por exemplo Existe uma meditação Para quem conhece As meditações do hoje Chamada meditação dinâmica De hoje É uma meditação Que deve ser praticada Entre as seis E as sete da manhã Porque também é uma meditação Que demora uma hora Uma hora Uma hora Porquê? Porque nós acabamos Para ativar O nosso sistema límbico O nosso sistema nervoso Central Para expressão emocional E para nos acordar Então se você fizer Essa meditação à noite Você não vai conseguir dormir bem Não vai conseguir relaxar Então esse é um tempo De meditação Se for uma meditação Por exemplo Para relaxar o corpo Pode ser feito A qualquer altura do dia Mas for uma meditação Para induzir um sono profundo Um sono regrado Um sono que permite Você ter um equilíbrio emocional Um equilíbrio dos hormônios Para ter um detox natural Nossa, que interessante Do corpo físico Todas as noites Nós desintoxicamos O corpo físico Principalmente nas primeiras Quatro ou seis horas Depois de adormecermos Então Essa meditação Deve ser praticada Antes do mesmo Eu vou fazer uma lista Gente Depois eu vou pegar Com o Pedro Exatamente Qual que serve Para que E a gente vai partilhar Aqui Podemos ver? Com certeza Eu tenho essas meditações Já gravadas Ah, legal E aí a gente Eu tenho aquela minha lista Eu coloco à disposição Porque é muito interessante Muito enriquecedor Sem dúvida Bom Nós temos que terminar O nosso programa Infelizmente Porque o tempo boa Acho que a única Má notícia Que eu sintonia Nesses cinco Seis anos De apresentação De talk show Que eu posso trazer É que ele termina Antes que eu Tenha esgotado Tudo que eu quero saber Do meu entrevistado Saber de sonhos É uma coisa Fantástica E eu já tenho Uma lista de sonhos Que eu quero comentar Com ele Você acha que ele vai ficar Livre de mim Então faça Não vai não E você Que tem interesse De repente A desvendar os seus sonhos Quer deixar aqui um telefone Falar onde te acha Ah, sem dúvida O mais fácil É através dos mídias sociais O meu O meu username Não é É Wahidomarata W-A-H-I-D-O M-A-R-A-T-A É o nome espiritual É o nome espiritual Que eu recebi de hoje Em 2001 Ah, tá E para quem quiser Aprofundar Pode me contactar também Através do e-mail Pedro Arroba RealidadesPositiva.com Realidade Ou Realidade Realidade RealidadePositiva.com E Enfim Eu tenho todos os meus contatos Não só o telefone Como também o WhatsApp E a pessoa pode me contactar Vamos trocar ideia com o Pedro Eu só queria saber mais uma coisa Por exemplo Uma criança que Assiste muito esses joguinhos Esses filminhos Dos jogos Que se pega no celular A criançada São tudo de matrão Isso pode influenciar Na qualidade Do sonho Não se transformar No cabelo Sem dúvida Tudo aquilo que nós Absorvemos A nível visual Que representa 70% Da nossa energia sensorial A visão Torna-se Algo que Muitas vezes É uma memória Subconsciente E não é por acaso Que as pessoas Normalmente Veem um filme Na noite Depois de ver esse filme Sonham com o parto desse filme Especialmente criança Principalmente criança Que absorve tudo O que está ao seu redor Então Preciso ter muito cuidado Eu por exemplo Eu toquei os meus filhos Com música de Mozart Com Vários Que é uma aplicação diferente De 432 Hz Ou em 10 de 440 Hz Exatamente Exatamente Então Nós podemos ajudar Os nossos filhos As nossas crianças Para terem uma Absorção De mensagens Não só visuais Como auditivas Que lhe permitam Descansar à noite Para que não tenham Pesadeles É muito normal As crianças Terem pesadeles E é muito fruto Daquilo que elas veem Principalmente Quando os pais Não têm controle Daquilo que aparece De um momento para o outro Seja numa banda desenhada Ou seja num filme Então é preciso Ter muito cuidado Normalmente É melhor os pais Verem primeiro Qual é o filme Aquilo que o filho vai ver Porque isso realmente Conduciona E isso não é só Com crianças Isso é com nós Com nós Com os adultos também Também Preciso ter muito cuidado Muitos sociais Aquilo que vemos As palavras que falamos Tudo tem poder Tudo tem poder Tudo tem uma frequência E nós temos que ter realmente Atenção A essas questões Para que possamos ser Pessoas mais equilibradas O Pedro Nós somos pura energia Isso Alguém vai discutir Porque a gente pode discutir Um monte de outras coisas Agora tem fatos Que a gente discute Contrafato É um argumento E se a gente é pura energia Nós somos 70% de água no corpo Se a gente vai ficar ouvindo Se a gente vai ficar ouvindo coisas ruins Música ruim Informação distorcida É claro que o nosso corpo vai adoecer Não é? E como nós falamos do doutor Emoto O Massaro Emoto Pois é De como a água reage Simplesmente a palavras escritas É Falando palavras bonitas A água cristalizava de uma maneira É lindo esse trabalho Se vocês quiserem saber Massaro Emoto Já foi Para outro plano Mas deixou um legado maravilhoso Você se sente na sua missão Pedro? Cada vez mais Cada vez mais Me sinto Na missão de ajudar as pessoas A desvendar um pouquinho mais Quem elas são O seu propósito A sua missão de vida E ajudá-las Numa guiança Que leve realmente As pessoas a serem mais felizes Para mim a felicidade Não importa o que é que você faça Não importa onde você vive Se você é feliz Para mim já resolveu a vida E é isso que eu quero Cada vez mais na minha vida E também compartilhar Esses momentos de felicidade Para que as pessoas possam Profundá-los E serem cada vez mais felizes E a gente emana A gente emana Assim como a gente emana O mau humor A contrariedade A coisa tóxica A gente emana A alegria A felicidade Por isso que eu falo O sorriso é de graça Bons pensamentos São mais leves Do que maus pensamentos O que está esperando Para ser feliz Exatamente Você poderia deixar Uma mensagem Curtinha Para os nossos internautas Pedro? Olha Hoje em dia Hoje em dia os cientistas Só conseguem medir Até dois metros Essa energia Mas eles acreditam que Ela é bonita É Então cuide dos seus pensamentos Cuide das suas emoções E veja onde é que você pode melhorar a sua vida Para desbloquear aquilo que é o seu dom Ofereça ao seu dom Naquilo que você faz Nos seus relacionamentos Na sua profissão E seja feliz É aquilo que eu desejo A todos E eu queria te oferecer agora O que eu sei fazer Que é música Todo mundo sabe que eu sou pianista Então você vai escolher Esse aqui Ele é o Sintonia Que são composições minhas Que eu recebi pronta Se você me perguntassem Como que eu fiz essa música Eu não sei Já escolhi Ah eu ia falar Porque esse aqui foi o primeiro O primeiro sempre é uma tentativa E essa é a louca Que resolveu cantar Depois dos 50 Estou sempre criança Você já escolheu esse? Já escolhi Porque quando estamos em Sintonia Então as mensagens É o nome do programa É o nome do Muito obrigado Muito obrigado Pessoal Vocês percebem que Há muito, muito, muito Que aprender nesse mundo E assim como o Pedro Diz que está na sua missão E que ele se sente feliz Ver as pessoas felizes Eu queria falar uma vez Para vocês aqui Eu até me emociono Saber Que eu ter esse espaço Que a Oltv me oferece Através do Luquete Que é o dono E poder trazer para vocês Sempre alguma coisa Que vai despertar Provocar um pensamento Uma reflexão E uma busca Então busque o significado Do seu sono E se precisar de ajuda Nós temos aqui o Pedro Marata Que está à disposição de vocês Super obrigada Pela sua presença Pedro Muito obrigado Nós estamos com todos os cuidados A mais de um metro de distância Tirei a febre dele Quando chegou Está tudo certo Daqui a um tempo A gente vai ouvir isso aqui E falar Mas o que é isso? Por que a gente tem que tirar A temperatura da pessoa Quando chega nos lugares? Vai passar Não vai, Pedro? Sem dúvida Vai passar Em outro plano Já passou É que ainda está chegando aqui Obrigada E até a semana que vem Que também tem coisa muito boa Muito obrigado Beijo para vocês Beijo 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 Beijo